Vocês ficaram até quando no formato Scolation? Até que ano? Até 2007, da primeira vez. O João entrou em 2001, ficou até 2007. Eu entrei em 2003 e a gente saiu no início de 2007, foi em janeiro de 2007. O meu alimento estava praticamente começando. Estourado. Estourado. Estourado, muito bom. Aí quando eu vi essa notícia, meu Deus do céu, eu era um menino ainda, acho que era 15 para 14 anos, eu acho. Não lembro. Mas quando eu soube, meu Deus, eles saíram. Por fazer o que da vida esses dois? Eu não sei se foi fazer o que. Assim, algumas pessoas ainda hoje não compreendem, só compreendem quando a gente fala. Porque naquele tempo ainda estava começando a questão do Orkut, tinham muitos blogs, já tinham muitos blogs, mas a gente não teve essa oportunidade como a gente tem agora, de estar falando e tal. Então, todo mundo pensa que a gente foi que disse assim, eita, não quero mais não, vamos sair. Não foi. Na realidade, eu acredito que eles tiveram os motivos deles, não sei, quiseram trazer algo novo para a banda, mudar alguma coisa da banda, alguma cara. Na realidade, a demissão chegou para o João, né? A gente chegou, a gente estava voltando de viagem, eu lembro como se fosse hoje, porque era o dia do aniversário do meu pai. Era dia 10 de janeiro de 2007. A gente estava voltando de viagem e o coordenador da banda, dentro do ônibus mesmo, falou assim, João, o Samuel quer falar com você. Aí, o João Filho não imaginava o que era. E o João Filho desceu e foi para a sala, né? E eu, quando eu desci do ônibus, o porteiro da Somos 1 falou assim, seu marido vai sair da banda, minha filha. Desse jeito. E a gente tinha acabado de casar. A gente tinha casado em novembro. Dia 21 de novembro de 2006, a gente tinha casado. E isso foi em janeiro, ou seja, não estava nem com dois meses que a gente tinha casado. Então, assim, eu nunca cheguei para perguntar, tanto que a gente voltou para o Mastros depois, eu nunca realmente cheguei e perguntei, por que que vocês tiraram e tal e tal? Nunca perguntei, também não quero mais saber, não me interessa. Não tenho para que saber, né? Aí tu saiu junto com ele, né? Isso, aí eu disse, não, não tem, não tem motivo. Talvez, talvez eles fizeram, não sei. Ele mesmo disse, ele disse, não sei que motivo, cara, não tem motivo nenhum ser um cara massa, mas aí... Passado. Passado, eu também, eu disse, não, de boa. Como a gente não se manifestou de nenhuma forma, como eu estou te falando, que não tinha esse negócio de redes sociais, surgiram muitos boatos. Ah, eles saíram porque estavam na igreja, a gente já tinha se convertido há um ano, entendeu? Pois é, também pensava assim. Não, a gente já estava, inclusive o nosso pastor, ele falava para a gente dessa forma, gente, vocês têm com o que pagar as contas de vocês, então não saiam. Pois é. Não saiam da banda, não se preocupem. Era Paz e Vida, a gente congregava na Paz e Vida, lá em Fortaleza. Ali na Dom Manuel, maravilhoso, a gente era super bem acompanhado, super esclarecido. Pertinho de casa. Isso, na Dom Manuel, bem pertinho do Banco Central, bem pertinho do Banco Central. Ela era lá, né? Se eu não me engano, hoje é uma loja lá que funciona. Hoje está aqui pastor sensato, viu? Porque tem uns que não querem que... Muito. De logo, que é cor do diabo. Oh, pelo amor de Deus, eu vou... É do diabo aqui, se você for fazer coisa errada. Com certeza, verdade. Mas você está lá trabalhando, é um trabalho como qualquer um. Não é, o seu trabalho, tá aí, Joelma, Thaís Solange, tudo bem. Tirou seu sustento e continuou na igreja. Daniel Djal também. Pois está, eu não sabia disso. Eu não vou te... Eu não vou mentir pra você que naquele período que quando eles tiraram, eu não deixei de enxergar aquilo como a vontade de Deus também. Porque pra nós não tinha explicação, né? Então eu encarei naquele momento como algo que veio de Deus e realmente foi. Por isso que a gente saiu tranquilo. Porque foi um período de muito crescimento pra gente também, né? A gente veio, a gente gravou o nosso CD gospel. Foi o período que a gente, tipo, vivenciou os nossos projetos. É o período que acho que nasceu a nossa filha, né? Pôde aproveitar a filha e tudo, né? Isso, isso. Os planos de Deus, a gente só tem a aceitar. Porque são os melhores, né? Foi um tempo muito bom, cara. Muita experiência boa. Ele deu suspenso pra mim, né? Porque o pessoal já deve ter visto aqui. Mas por que vocês saíram do Mastroes nessa segunda? O João apertando aqui, eu morrendo de medo dele mexer em alguma coisa. Não, eu tava subindo os comentários. Bom, como eu te falei, quando eu voltei dessa vez, quando a gente voltou dessa vez, já foi a Ana cabeça diferente. Eu vou falar por mim e o João vai falar por ele assim. Não que a gente discorde, mas é que eu vejo por um ponto e ele vê por um ponto, por outro ponto. E ele respeita muito a minha maneira de pensar e eu respeito também a maneira dele de pensar demais. Eu acho que eu senti muito mais forte essa questão de ficar longe da Iane, mais do que o João. Pra ele, eu acho que ele consegue levar isso com mais... Não vou nem dizer... Não é naturalidade. Naturalidade não, que eu acho que nunca vai ser natural ficar longe de um filho. Mas ele conseguia lidar muito melhor com a situação e eu não. Eu conseguia até um certo ponto e eu tava me forçando muito mesmo, sabe? Tava mesmo no meu limite. Então, quando chegou o ponto de chegar o mês de junho, da gente ficar, tipo, 20 dias sem voltar pra casa. Ou como foi no segundo ano que a gente tava, né? Dessa vez, agora já. E que a gente passou, tipo, do dia 10 de junho e só veio voltar em julho. Tipo, dia... Quase 30 dias fora e eu fiquei... Eu tava no meu emocional, não tava legal. Acredito. Então, aí eu ligava. Minha filha não queria falar comigo. Não queria ouvir minha voz. Não queria. Ela não queria ouvir minha voz. Ela dizia que o coração... Isso. Quando a gente voltou a cantar, ela tinha 5 anos, né? Aí, 6, 7... E ela foi crescendo. Pai, já torna um trauma pra criança. E logo os dois. Os dois. Os dois pais, ainda mais, né? Pois é. E isso aí, quando eu comecei a me colocar no lugar dela, aí eu disse, não, peraí. Aí eu ligava pra minha mãe e eu percebia que a minha mãe, ela escondia algumas coisas. E depois ela ia soltando. Ah, minha filha, ela pega a foto de vocês e ela vai lá pro quarto, se enrola com o mensal e fica chorando. Aí eu percebia que ela já tava, tipo, eu disse, não, eu não vou fazer isso com minha filha, eu não vou. E ela dizia assim, ela ficava com raiva do ônibus. Olha pra você ter a ideia. Ela dizia, esse ônibus... Isso. Esse ônibus, eu tenho raiva desse ônibus. Manda esse ônibus trazer meus pais. Era uma coisa assim... Eu lembro, aí eu já fico com vontade de chorar, porque foi uma situação muito complicada pra mim. E eu comecei a pesar. Eu disse, não, peraí, o que é que eu tô querendo aqui? Será que tá valendo realmente a pena eu pegar esse tempo todo que eu tô dedicando a fazer isso aqui e eu tô deixando minha filha com a minha mãe, que minha mãe já tá também, já tá ficando idosa e eu não vou fazer isso. Vou cuidar da minha filha. Então, a gente conversou, foi uma decisão muito bem pensada. Não foi nada de supetão, não foi nada de irresponsável, não foi. Então, a gente conversou bem com eles, apresentamos as nossas... Até apresentamos o nosso motivo e eles, acredito que eles, não sei, entenderam de boa ou... Eu não sei, ficou algo que ficou meio... O que ficou mesmo pra mim, sem que eu entendesse, foi só a questão deles não se manifestarem nas redes sociais a respeito da nossa saída. Eles não fazem isso. Não, foi só isso mesmo. Foi o que pesou pra mim. E a gente postou na nossa, explicando, até porque ia ficar feio se a gente não colocasse, né? Que, inclusive, foi até uma hipótese levantada por eles lá, da gente não falar nada. Eu disse, não, não posso. Vai ter sexta-feira um show e os fãs vão perguntar, cadê a Ana e cadê o João? Aí não saíram da banda, não. Peraí, que coisa feia é essa? Não, eu fiz lá a notinha. Inclusive, antes de postar, mandei o texto pra eles e disse, ó, esse é o texto aqui que eu vou postar na minha foto. Procuramos fazer tudo de uma forma que ficasse mais leve possível. Acredito. E pronto. É uma coisa que já tava traumatizando a sua filha, né? Que já tava assistindo a falta da presença dos pais, né? E é no momento que ela tá crescendo também, né? Ela já tem... Isso. Hoje ela tem 11. 11, né? Já tá indo pra pré-adolescência, né? A criança. Isso. Sem a presença da mãe, da mãe, do pé. Porque vocês faziam muitos shows também, né? Muitos, muitos. Vocês dissem ela uma... Até que, né, dessas... Até que essas vezes que a gente voltou, não é que tocava muito. É, tocava bem menos do que... Tocava menos, mas às vezes era muito longe de uma cidade pra outra. As viagens também. As viagens que eram longe, entendeu? Então, num mês, eu passava 15 dias em casa, por exemplo. Nem isso tudo, não. Nem isso tudo, né? Nem passava 15. Passava menos. Então, isso aí foi... E assim... Ah, João, beleza. Tua filha sente falta. Beleza, mas não tem que trabalhar, não. E aí? Era isso que algumas pessoas... Mas aí, aquela coisa, cara... Eu vou dizer agora o meu ponto de vista. Eu também sentia falta da minha filha, claro. Eu ficava perturbado, sim. Mas, de alguma forma, eu conseguia... Não é esquecer. Não, eu vou... Eu tenho que trabalhar, é por ela, é pra ela. Mas quando eu fiquei sabendo dessas coisas também, do comportamento dela mudando, ela sem querer falar com a Ana, mal falava comigo, eu digo... Não, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Se é pra ganhar... Vamos ganhar o que a gente tem aqui na nossa casa. Inclusive, ela falou isso, não foi, amor? Foi uma das coisas que ela comentou. Pra você ter uma ideia de como já estava a cabeça dela em relação a... Ela comentou desse jeito. Ela disse... Ai, mãe, ó. Tá chegando aqui. Tá chegando aqui, ó. Oi. E ela disse assim... Mãe, não tem como. Eu fiquei... Olha, pra você ter uma ideia... Ela falava assim... Mãe, me coloca dentro dessa mala. É a bichinha. Me leva, mãe. Ela disse desse jeito. Diz se minha filha não pode. Ela já viajou com o posto de alguma vez pra algum show? Acho que não. Não. Com o mel, com o terra, ela foi pra um show. Foi uma vez, mas... Pra nunca mais. Foi. Pai, eu não quero mais. Ô, zoada, pai. Que zoada, pai. Eu quero ir embora. Eu vou ter que estar já acabando, meu amor. E ela disse assim... Mãe, não tem como vocês arranjarem emprego por aqui. Nem que vocês ganhem menos, mas que vocês estejam perto de mim. Fiquei assim... João Filho... João Filho... Onde é que essa menina arranja essas coisas pra conversar, meu Deus? E assim... É, cara. E assim, bicho... E de uma certa forma, isso foi bom pra ela. Porque ela... Ela deu uma... Ela deu uma certa forma... Mesmo assim, ela é muito forte. A Yana é muito forte. E é muito... Vamos dizer assim... Pra idade dela, ela é muito inteligente. Muito cabeça, né? Isso. Quando eu conversei com uma amiga que é psicóloga... Ela disse assim... Ana, é uma defesa dela. Não faz isso, não. Eu também não quero responder. Ela disse assim... Ela tá almoçando na rede, eu tenho medo dela cair. É, eu entendi. Ela... A psicóloga falou assim... É uma defesa dela. Ela não querer falar com você... Ela tá se protegendo. Porque ela dizia pra minha mãe assim... Vó, quando eu escuto a voz da minha mãe... A voz da minha mãe é tão linda, vó, que meu coração fica bem pequenininho. Ela dizia desse jeito. Meu coração fica tão apertado, vó, fica bem pequenininho. Aí, pronto. Aí eu me desmanchava. Aí eu chorava. Eu disse... Não, não quero mais ficar aqui, não. Não quero nada. Ah, bicho. Volou-me embora. É assim mesmo. As crianças de hoje em dia... Elas têm um desenvolvimento mais rápido que as crianças de antigamente, né? Hoje estão mais espertas. Com as facilidades que hoje em dia tem. Antigamente era tudo mais difícil, né? Isso. Quando eu batia na criança, a criança já entendia. Hoje em dia é uma coisa mais diferente. Já... É por isso... O rosto da pessoa também, né? Eles têm acesso a muitas informações, falando. É por isso que hoje a gente tem essa noção, né? Pô, a gente quer algo que é nosso. Onde a gente possa dizer... Cara, eu vou fazer tantos shows. Ou então, ó... Essa semana vai ter uma... O aniversário da minha filha. O aniversário da minha filha. E eu vou... E tem outros cantores aí pra fazer o show, entendeu? A gente não tinha essa liberdade. Não podia fazer isso, né? E outra coisa, cara... Se fosse... Pô, eu ganho 10 mil. Não, mas é 10 mil. Um exemplo. Pô, é 20 mil por mês. Dava pra gente segurar as pontas mais um pouquinho pra juntar uma grana. Sair e montar o negócio. Entendeu? É a minha visão. Não tô dizendo que é a visão dela. A minha. A minha visão é essa. Mas não era assim. Então, se é pra ganhar o que a gente ganha aqui... Nem que a gente não ganhe. Mas vamos pra nossa casa. Vamos viver com a nossa filha. Vamos fazer nosso negócio. E Deus abençoe. Já foi. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E Deus abençoe. Obrigado.